Amanhã vamos ter um jogo que para nós é naturalmente importante. Duas equipas que fizeram muito bons desempenhos nos dois jogos anteriores. Estamos com as duas equipas bem posicionadas no top do grupo, mas falta de facto ainda ultimar e fechar cada um cada outro a classificação. Será um jogo difícil contra uma equipa recheada de bons jogadores que estão todos a jogar na Europa. E jogar na Europa é só porque têm ritmos competitivos elevados e estão em boas ligas. Mas nós estamos preparados para o jogo dentro daquilo que é possível, naturalmente. Mas amanhã estamos preparados e queremos que o jogo apareça para disputá-lo e fazer tudo para ganhar. Nós estamos preparados para o jogo. sobre os jogadores, nós temos quatro jogadores que tinham acabado, três jogadores que tinham acabado o campeonato mais cedo. Os outros estão a competir no campeonato do Egito. O que temos é, de facto, essa diferença de ritmos de trabalho que agora não era muito vantajoso. E quero dizer, três jogadores que tiveram mais parados, os jogadores do Arle que tiveram a trabalhar e que não puderam treinar conosco, praticamente. Mas estamos aqui para arranjar soluções e não arranjar problemas. Há um lot de jogadores que já têm estado a trabalhar comigo e que vêm mais vezes. Desta vez trouxemos 28 jogadores, mais jogadores. Agora é ganhar este jogo. O objetivo é jogar contra a Guiné. Agora é ganhar este jogo. O objetivo é jogar contra a Guiné. Depois pensamos no objetivo seguinte. Mas isto faz parte das equipas. Eu ando a observar 100 jogadores. Tivemos cerca de, eu diria, sete ou oito jogadores que normalmente estão presentes na seleção ou estiveram nos últimos dois estágios e que não estão agora. E, portanto, tivemos de trazer jogadores novos. Isto não é nada do que é que há aqui de extraordinário. Então, eu acho que não tem um problema. O que nós dissemos é que o modelo comum é que ele acompanha todos os jogadores e os jogadores. Mas os jogadores são apenas 7 ou 8 jogadores que nos tornam muito. Mas o desafio é que os jogadores são muito importantes. E aproveitamos para também ver os jogadores que estão a ter bons rendimentos nas suas equipas e ver para o futuro da seleção como é que eles se integram no meio da nossa seleção. É, no fundo, o objetivo também desses novos jogadores. E, portanto, eu vou explicar com eles. E eu vou explicar aqui. Porque ele já dissemos na nossa seleção. E é isso. Eu espero que vocês vão ouvir. Ok? Então, eu vou pedir pra vocês. Então, eu vou te pedir para ouvir os jogadores de debate. Então, as vezes, eu vou te pedir para se lembrarmos você com eles. Então, eu vou participar. Eu vou te pedir para que eu estou bem. Nós fomos avisados que este jogo era a 14, no dia 21 de maio. Diga-me as equipas que nessa altura estavam prontas para jogar conosco agora a 18. Quem eram? Onde é que estavam? O Brasil, quem eram as equipas? Quem eram as equipas que estavam prontas para começar? No dia 21 de maio, para jogar a 14? A 18? Quem é que a fira que estava com a 21 maio de competição? Que ela acabou de ter ter 3 jogos a 14 de maio de junho agora. Os outros jogos vão ser realizados a 17 e a 18. 3 de maio de competição da África, que é um dia 14. Juntamente a isso, há uma incógnita muito grande com o jogo do Arli no dia 11, que eu não sei como é que os jogadores vão aparecer nesta semana. Não falem, quando eu digo é, não falem só por falar, metam-se na minha cabeça em Maio, ok? Temos oito jogadores, dos que têm vindo, que estão lesionados. Eu pergunto, nessa altura, como é que nós juntando estas peças todas, desde Março, que andamos a falar por causa do jogo. Não sabíamos quando é que era. Não, os adversários que estão vagos, é o Sudão que vai jogar amanhã. Está no Cairo. Na Europa, as equipas têm todos dois jogos, na Europa, já marcados há muito tempo. O que eu quero dizer é, o que eu quero dizer é, devemos ter jogos, devemos ter momentos, para jogar com equipas diferentes. Não estou a dizer nem melhores nem piores, diferentes. Aqui vai ter força, nós vamos lutar com o Sudão, com muita equipe, com muita equipe, se vai ser melhor ou melhor. Mas, neste momento, neste momento... Ele não fala por este jogo, ele diz para o futuro. Para... Para... Que... Sim. Que as seleções fazem o plano por quatro anos. Então, espera que você faça o plano para o nosso futuro, para fazer o jogo assim. É evidente que agora, depois deste jogo e depois dos jogos que aí vêm, vamos ter, em setembro, um jogo oficial e um jogo amigável. Em outubro. Em outubro, dois jogos amigáveis. Em outubro, apuramente para o Mundial. Agora, vamos, sim, planear essa fase que existe, mas só daqui para a frente. E temos previsto o nível, o tipo de equipas que vamos encontrar em outubro e em setembro. Já está tudo previsto o que é que nós queremos. Agora, precisamos de encontrar e vamos pensar nessas equipas depois deste jogo. Eu não tenho nada, não é nada contra si. É só porque, às vezes, se houve essa conversa destes jogos, porquê que não se joga? Porque, na realidade, quando isto foi dito a 21, era muito difícil organizar as coisas desta de outra maneira. Não tínhamos equipa nesta altura, a 21 de maio, para fazer as coisas de outra maneira. Então, eu não sei se falar, ou eu me cego a alguma coisa para você ou contra você, mas eu digo que as coisas, o dia 21 de maio, foi o tempo para a frente, não tem uma diferença entre nós e a cada uma coisa, sem poderávamos. Muita na rua